Eu não emociono, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela porta de aviso Cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem as consequências E se eu te amo, o que você falou Acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou É o LB, no toque do som Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja, você não vai tomar cerveja Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja, você não vai tomar cerveja É o LB, no toque do som No toque do som É o LB, no toque do som Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja, você não vai tomar cerveja É o LB, no toque do som No toque do som Vai ter igreja, você não vai tomar cerveja Se ainda mais perto, eu quero te encontrar Quero saber onde você está Se ainda mais perto, eu quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada É o LB, no toque do som No toque do som Tá um pedido, mas como ele Se ainda mais perto, eu quero te encontrar E o LB, no toque do som É o LB, no toque do som No toque do som É o LB, no toque do som Se dá mais perto, mas quero te encontrar Quero saber onde você está Se dá mais perto, mas quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na animada E ter na melhor salida É te ter de vez a minha vida É o L-Beat, tá no toque do som No toque do som Tá a fim de romance, volta ali Fica a felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de romance, volta ali Fica a felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor É mais um vídeo É limite A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava senão É o LB no toque do som No toque do som Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia, nosso peso topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braqueada Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia, nosso peso topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braqueada É mais um vídeo do LB LB A gente nunca sabe quem tá Afoçando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava senão É o LB no toque do som No toque do som Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia, nosso peso topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braqueada Ela vazou na braqueada Ela vazou na braqueada Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapegue, se eu te pegue, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou se me pegue Eu tenho muita gana me esperando Eu não posso me distrair Ela tem que te machucar Do sofá da sala lá Te deixar maluco Não deixa sem andar Te deixar sem falar É o LB no toque do som No toque do som Eu tenho que decidir Se eu desapegue, se eu te mexe, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que decidir Se na hora eu vou se me curar Tem muita gana me esperando Eu não posso me distrair Ela me pediu a junta Do sofá da sala Te deixar maluco Não deixa sem andar Te deixar sem falar Eu tenho certeza Que se eu vou ficar sem massa Didi Nemo no Beat? É o LB no toque do som É o LB no toque do som Olha que eu tenho que decidir Eu tenho que decidir Se eu desapegue, se eu te mexe, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que decidir Se na hora eu vou se me pegue Eu tenho muita gana me esperando Eu tenho muita gana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que te machucar Eu tinha que decidir Se eu te levar daqui Eu tenho que decidir Eu tenho que decidir Eu tenho que decidir Eu tenho que decidir É o LP, no toque do som No toque do som Só um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer Vi Pandora, escândalo pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver É o LP, no toque do som Entra na defenda, vai me sorvindo Moço que cê faz, eu te levo ao céu Deixa tudo em óbvio, não é ninguém desconta Ela se amava, quem pode chamar Entra na defenda, vai me surpreender Mostra o que cê faz, eu te levo ao céu Deixa tudo em óbvio, não é ninguém desconta Ela se amava, quem pode chamar É o barulho da minha defenda 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 Mano na defenda É a as jeśli- stretch do som Eu tô fabulho da minha defenda É o LP, no toque do som Vai, me surpreende Mostra o que cê faz, mas eu te pego, você Deixa tudo enrolar, melhor ninguém descobre Ela se amarra, meu dedo é o chapéu É o barulho da minha TV É o LB no toque do som Maldade, sem mim passa o fim de semana e volta pra cidade Saudade, do ar, fongelo de mato de alta qualidade Tira a boa, alto, chapéu, a fivera pra ti É o LB no toque do som No toque do som Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cap e você também Vem acabar com o meu sosseiro na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cap e você também Vem acabar com o meu sosseiro na roça É o LB no toque do som No toque do som Maldade, sem mim passa o fim de semana e volta pra cidade Saudade, saudade, do ar, fongelo de mato de alta qualidade Tira a boa, alto, chapéu, a fivera pra ti É o LB no toque do som No toque do som Porque essa noite a lua é toda nossa É o LB no toque do som No toque do som No toque do som É o LB no toque do som No toque do som É a carrolê da minha ciberada 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 Eu te corto no quadro, fico embaçado Pelas resta do jeito que eu faço Agroveno É o L.I.T., no toque do som 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 Eu te corto no quadro, fico embaçado Pelas resta do jeito que eu faço Agroveno É o L.I.T., no toque do som É o L.I.T., no toque do som O que eu mais quero é te amar na praia E se eu te amo vem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia E se eu te amo vem da tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Tá de volta o meu sorriso O que é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, o que é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, é o LB no toque do som No toque do som O que é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, o que é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Tá de volta o meu sorriso Oh, o que é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, porque é o mais belo é te amar na praia Ah, fiz eu te amo bem na tua cara Ah, é o LB no toque do som No toque do som Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só É o LB no toque do som No toque do som Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó É o LB no toque do som No toque do som Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só É o LB no toque do som No toque do som Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó É o LB no toque do som No toque do som Maria 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 Você dança da minha cabeça Como pode Se eu vivo Pernando 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 Jogando No LB no toque pro sono É o LB no toque do som Na alta tubar e você sabe ter o meu maluco Você me encontrou agora eu não vou embora A história é minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo prefeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma coisa E da minha que tá bem a minha vizinha Máquina quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha porque é de piranha Mas não tem nada Maria pensa a virtude é sempre é equilibrada 50% o que a tesoura os quota 50% é 50% E os outros動 50$!? Em 50% o que os muut napos Cantando a fumar e você ikke Agenes conclusion Pra ver � offended Esperanza Carreку A na Junior Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã É o SM, tá balançando mais um crentinho É o LB, no bloco do chão 100% espera a cor da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se isso vai me machucar o coração É brinquedo pra você brincar Com certeza você me jogou A melhor junteira não te faz o melhor jogador Eu vim cheio de barra Mas aspirando a sorrir quando me ver passar Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã É o SM, tá balançando mais um crentinho SM, siga os link SM, siga os link É o LB, no bloco do chão Eu quero saber sua intenção O que tu quer com meu coração Vem pra mim, comanda gente Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Sei que é só a verdade, mas tem um lucro que há Não há nada aqui, aí ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Qualquer amor, vou botar e irá Vai me levar a sério, só quer só a sadia Tu quer amor, vou botar e irá Vai me levar a sério, vou quer só a sadia Só só, só só, só 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 sadia Eita, essa porrada é de quem, caralho? Diz de Torneta É o LB, no toque do chão No toque do chão Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim, comanda gente Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Sei que é só a verdade, mas tem um lucro que há Não há nada aqui, aí ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, vou botar e irá Vai me levar a sério, só quer só a sadia Tu quer amor, vou botar e irá Vai me levar a sério, vou quer só a sadia Só só, só só, só sadia Só só, só só, só sadia Só só, só só, só sorte Só só, só sadia Eita, essa porrada é de quem? É o LB, no toque do chão No toque do chão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais É o LB, no toque do chão 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 Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo É o LB no toque do som No toque do som Tudo que a gente conquistou Daqui tá sempre a sol e tu É a boa boca do mundo E a boa gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui tá sempre a sol e tu É o LB no toque do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É mais um vídeo É mais um vídeo É mais um vídeo Eu não aguento os deja vu Comigo Sua vida vai ser isso aí De um quanto não há limite Eu tô no toque do som Eu te arrepia mas não quero ouvir Me desbloqueia aí É o LB no toque do som Me desbloqueia aí É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça Eu tô no toque do som Comigo É uma saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer nem aí Eu sou aquele nunca mais Você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí É o LB no toque do som É o LB no toque do som É o LB no toque do som É o DJ pop, solta aquele beat, mano Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Me alucina, me alucina querendo beijar Ela não, eu danço, falo cê no balanço Esse gosto e encanto que me faz cantar Quando eu te vejo, certo desejo Eu lembro do seu beijo, quem não para de sonhar Ela só quer beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar, 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 dançar É o L&B, no toque do som, no toque do som Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Me dança, fascina Me alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falo cê no balanço Esse gosto e encanto que me faz cantar Quando eu te vejo, certo desejo Eu lembro do seu beijo, quem não para de sonhar Ela só quer beijar, 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 beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar É o L&B, no toque do som No toque do som Olha, não tem ser humano No mundo que possa supercar a dor Que agora eu tô sentindo Que tudo que faço Só lembra o seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Porque eu nem te pedi Mas esse FDKS Sucesso com a colherada E arrumar o índio maluco Mais eu O L&B No toque do som No toque do som E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu No toque do som No toque do chão Saudade de você Saudade de você Saudade de você Mas esse S, D, K, S, sucesso com a colherada E arrumar o índio mais eu É a L, B No toque do chão E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arrumar o índio mais eu Arrumar o índio mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Mas esse é o T, D, K, S, sucesso com a colherada É o L, B, no toque do chão No toque do chão E esse bebezinho aqui é todo seu 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 E esse bebezinho aqui é todo seu